Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Hoje eu tô muito feliz, recebi uma caixinha da Natura, gente, aqui, olha que caixinha mais linda! E o que eu vi aqui na caixinha, ai, me deixou super feliz, gente, que veio aqui, ai, fiquei em êxtase, sabe? E várias coisas assim, maravilhosas, e eu vou abrir aqui agora junto com vocês, quer dizer, eu já abri, né gente? Não, eu já abri a caixinha, e já sei o que é que tem aqui, e agora eu vou mostrar pra vocês o que tem. Uma caixa muito bonita, muito arrumadinha, gente, olha que coisa mais feita. Mas eu vou só mostrar, tá? Tem coisa aqui que eu vou fazer resenha depois, só vou mostrar mesmo pra vocês, olha, toda emburradinha, gente, que linda, né? Olha isso, que linda, gente, que linda, realmente a Natura sabe tratar, reconhecer o revendedor, né? Com certeza isso não se discute. Muito fofa aqui, gente, e aí, aqui veio, olha, é... Veio o todo dia, é... Manga rosa e água de coco, né? O hidratante, o grande, de 400ml. Depois eu vou trazer resenha pra vocês. E veio também a água prebiótica para o corpo, gente, que eu achei super interessante, já olhei aqui, já dei uma pesquisada aqui, e pra mim, acho que vai ser maravilhosa essa água, mas não vou falar, não, vou falar pra vocês em vídeo, né? Se eu não me engano, já tá na venda no site, né? Se eu não me engano, eu vou olhar e vou confirmar. Mas se eu não me engano, tá em vídeo, acho que eu vi no site, ou fui na próxima revista, eu não lembro. Mas, assim, aqui como os ciclos são atrasados, né? Tem lugares que o ciclo começa muito antes, então... É... Eu não sei, não lembro exatamente, mas eu vou fazer resenha dessa duplinha aqui pra vocês, tá? Com certeza. Acabando aqui, eu já até usei, gente, vou mentir, já usei tudo aqui, já borrifei, é, pra sentir. Aí vieram aqui, olha... É, esse aqui é... 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 Olha, que lindo Cor também bem Acho que não dá pra saber Qualidade, dá pra vocês verem Olha que cor linda, gente Bem neutra Bem neutra Aí eu recebi esses dois Porto, tinha uns da linha Faces Aí também veio Esse creme para as mãos Da linha Açaí Que assim, gente Eu não usava muito o creme para as mãos Mas aí depois que comecei A pesquisar E a cuidar mais das minhas unhas em casa E ver que realmente a gente precisa Hidratar muito a mão As unhas, né, pra não ressecar Enfim Geralmente eu vou na manicure agora uma vez no mês As outras vezes eu mesmo Em casa, vou empurrando a cutícula Hidrato todos os dias E senti assim uma grande diferença na minha unha Tá? Depois comecei a hidratar muito Ficou bem diferente E agora, gente Agora sim Olha quem tá aqui, gente Olha quem tá aqui Ainda vai ser lançado Fiquei super feliz Quando eu peguei Não vou fazer resenha Já senti ele Já usei ele, né No dia que chegou Chegou ontem Eu já usei É... Pra dormir com ele Inclusive, né Pra sentir, né Como ele se comporta E sim Que é o essencial Palo Santo, né Gente Não vou fazer resenha agora Olha Eu só vou dizer uma coisa pra vocês Vocês vão se surpreender com esse perfume, tá? Eu já usei Vou fazer resenha dele Provavelmente amanhã Ou depois eu vou estar publicando Né Mas eu já usei Já sei mais ou menos como ele é Vou dizer se eu gostei Ou se eu não gostei, né Mas vou dizer que Assim Não, não vou dizer nada não Deixa Deixa pra resenha, né Mas, gente Fala não Mas eu amei, né Ele vai ser lançado ainda Ele não foi lançado O Palo Santo O essencial Palo Santo E assim Aguardem a resenha Estou mesmo mostrando pra vocês O que eu recebi Aqui vem uma cartinha Assim Bem bonitinha Gente Gente, assim De todas as marcas Que eu revendo A Gatura Tem assim Mais Um cuidado Com o revendedor Ele reconhece as pessoas E assim Às vezes Vocês podem dizer assim Ah, é porque você Vende mais É porque você Tem muitos clientes Mas assim, gente Em Boticário também Eu não vendo pouco não Assim Eu não vejo Essas Essas premiações Esses reconhecimentos Tá Principalmente assim Eu Em Boticário também Tem categorias Tem várias E eu estou E eu estou Em uma categoria Assim Que não é Baixinha E assim Eu não vejo Esse tratamento De reconhecimento Eu pulei De categoria Por exemplo Na Natura Na Natura O Natura Reconhece E assim Eu nunca fui reconhecida Pelo Boticário Já ganhei brindes Do Boticário Sim Mas assim Realmente A Natura Tem um diferencial Assim No tratamento Com Os seus Revendedores Com certeza Gente Com certeza É totalmente Diferente A maneira Que a Natura Trata Agora O Boticário Resolveu Unificar E Diferenciar Os Cada degrau Tem supervisores Agora que são diferentes Então assim Eles estão tentando Melhorar isso Vamos ver Se dá um resultado Mas a Natura Sim Mora no meu coração Tá bom gente Então é isso Aguardem Logo logo Eu trago resenha Dessa duplinha Aqui Hoje não estou fazendo Nada mesmo Chega o dia Para fazer resenha Hoje Estou assim De boas Então hoje Eu vou fazer Vários vídeos Eu gosto de aproveitar Já que eu estou Com astral bom Eu gravo Já deixo tudo Prontinho Para vocês Porque Tem dia que Não dá A gente não está Afim de gravar Não está afim Mesmo Não está E essa coisa De ficar A gente gosta Assim Olha Eu estou aqui Por exemplo Aí vem um tema Legal Assim bacana Esse tema é bom Vou fazer esse tema Mas assim Aquela coisa Quando as vezes Eu digo assim Eu fazia isso E eu desencanei Sabe De estar assim Ah não Poxa O canal está sem vídeo Eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que fazer vídeo Eu tenho que botar a cabeça No canal Aí ficava tentando Buscar um tema Assim E assim Eu não gosto De ficar fazendo tema Comunzinho Assim Que já tem vários Aí Que as vezes Até eu mesma Já fiz E fica aquela coisa Assim Meio vazia Sabe Eu gosto de criar temas Assim Que é aquele tema Que me dá vontade De fazer E que eu vou E sim Sinto prazer Mas não aquele tema Que é no automático Assim Só por fazer Para colocar um vídeo No canal E quando eu caí Nessa Na real Assim Que desencanei Gente Me deu Me deu uma leveza Sabe Me deu uma leveza Uma coisa tão boa Eu não estou fazendo Assim por Pressão Para postar vídeo Eu tenho que postar vídeo Todo dia Eu tirei isso Sabe Eu excluí isso Na minha vida E aí quando eu quero gravar Eu venho e gravo Feliz da vida É Às vezes eu gravava Aqui que as pessoas Perguntavam Ali você está com algum problema E tal Não Eu gosto de gravar sempre Com um sorriso Gente Com vontade Com prazer Tá bom Então no dia que eu tiver Com vontade E for por prazer Eu estarei aqui Gravando um vídeo Para vocês Tá bom gente Então é isso Um beijão E obrigada pela companhia